Valeou, 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 valeou A dança já vai começar, oba, oba Valeou, valeou, valeou A estácia tem a lua por voar A estácia tem a lua por voar Onde vai voltar, ouve voltar De escarajás, que nada resistia Até que a dança o ventre Na lua da chuva da lua nova Desde a terra até o fora A fulano vem no mar Onde vai voltar, tem o país Já tem doente, não tem se deixar de lá Ele arde, a lua passou Desde o peixe recente Ele revelou Onde vai voltar, morrendo nas pedras verdes Nós quatro a gris e os fascistas Eu tome a vida amada Que protege as nossas ondas Tava guerreira, da nação É a clama, apagou o marquinha Pra clarear, caiu, calma, beijante Não quer parar, se vai dar um limão de limão Tava guerra, caiu, calma, beijante Tava guerra, caiu, calma, beijante